Nós poderemos começar a mudar o Brasil a partir das decisões que a gente tiver capacidade de tirar nesse congresso. Isso aqui é o bônus de lançamento do Jornal do Trabalho. Um jornal independente dos patrões, dos seus partidos, do seu estado, que para narrar e participar da história precisa do seu apoio solidário. Foi assim que o Jornal do Trabalho começou. Ainda não tinha PT, tem 38 anos, vai fazer agora em maio. Desistência ininterrupta e sempre autossustentado. Com um apoio inequívoco à mobilização que os operários, em particular do ABC, estavam fazendo. Foi assim que eu estou, a gente tomou contato com o PT. Em 81, a gente foi fazer a campanha de filiação ao PT, que precisava de 500 mil filiações para poder se legalizar. E a gente deixava fazer no fim de semana. O pessoal estava fazendo o almoço, ouvindo música, relaxando. Aí a gente começava a explicar, a gente quer, porque quer criar um partido dos trabalhadores. Esse partido nasce desse movimento, nasce do movimento do ABC. Aí o pessoal falava, ah, do ABC? É, do Lula. Ah, do Lula. Então eu assino. E olha que naquele tempo não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Zap. E junto com esse processo de constituição do PT, que o Lula encabeça, a identidade dos trabalhadores é um negócio impressionante. O que marca, eu posso dizer, desde o momento que a gente começou a construção do PT, até hoje, é sempre a defesa da independência do PT frente aos patrões, aos governos, frente à burguesia. Isso era a essência do manifesto de fundação do PT, que a classe trabalhadora cansou de ser massa de manobra. Decidiu tomar em suas mãos a transformação social, política e tal, econômica do país. Em 91, a gente levava, com outras correntes do partido, a linha de que o PT adotava-se o Fora Collor e o Fora Collor foi derrotado. Em 92, o Collor cai. O PT, nesse caso, correu atrás do movimento, quando ele tinha tudo para ter capitaneado esse movimento. Fazia dois anos que o Lula quase tinha sido eleito. A gente combateu aqueles que propunham a refundação do PT. O que não faltou foi polêmica. A exceção do estado do Paraná, todos os demais estados aprovaram majoritariamente a linha Fora FHC. E esse incongresso acabou não adotando. Foi uma polêmica que paralisou por dois dias, praticamente. Nos congressos anteriores, a gente era a oposição. Sendo o governo, a discussão toda se centrava qual é o papel do PT no governo. Uma questão em particular, essa eu lembro bem porque eu tive na articulação dela. Pela anulação do leilão da Vale do Rio Doce, que era público e notório, que foi uma maracutaia. Ela foi vendida a preço de banana e foi maracutaia, entre outras maracutaias, da privatização do Fernando Henrique Cardoso. Houve uma ação pedindo anulação, antes do Lula ser governo. Nesta ação pedindo anulação, o governo, no caso sendo o FHC, era o acusado, portanto, para anular. O governo sendo o Lula, o Lula podia passar ele a ser a exigência da anulação. E a gente fez um plebiscito nacional. Teve milhões que votaram nesse plebiscito. Participava o MST, participava a CUT. E fomos com isso para o Congresso. Acabou sendo aprovado lá, mas efetivamente nada foi feito, menos ainda uma ação de governo nesse sentido. Porque foi uma campanha de massa. 2010 foi quando se decidiu que o eixo nacional da aliança política do PT era com o PMDB. Não era a nossa posição. Aí aprofundou muito essa política equivocada. Nesse Congresso, duas questõezinhas simples para colocar no programa da Dilma. Redução da jornada de 44 para 40 horas, sem redução de salário, que é uma reivindicação histórica da CUT. E que emplacou por unanimidade no programa da Dilma. E atualização do índice de produtividade da terra para efeito de expropriação para reforma agrária. O que se produzia em 1975, para dizer que a terra é produtiva, não é o que se produz hoje, dado ao avanço tecnológico, etc. Que faz com que um monte de latifúndio improdutivo continue não sendo expropriado. Os dois pontos foram aprovados por unanimidade. O PT escreveu o programa no TSE. Daí, Mr. Temer, que é o campeão do combate às 40 horas e que também representa interesses dos latifundiários, falou não. E esses dois itens foram retirados do programa. Apesar de ter sido aprovado por unanimidade no Congresso. O PT tinha que desmascarar, desconstruir a história do Mensalão. Isso era um ataque contra o partido e que isso passava por uma campanha pela libertação dos companheiros presos. Foi um debate duro e não foi aprovado a campanha pela libertação. Então o PT lavou as mãos. Saiu do Mensalão, veio a Lava Jato. Eu espero, muito honestamente, que a história desse Congresso possa ser escrita a todas as mãos e contando uma história que seja esse Congresso abrir uma saída positiva para aqueles do PT. A classe perária não troca de partido como quem troca de camisa. Não teve, do ponto de vista político, conquista histórica mais importante para a classe trabalhadora do que foi a construção do PT. É uma experiência única.